Mas agora a gente vai ouvir música Lobos de Cala. Por que Lobos de Cala, hein? A Lobos de Cala é um livro do Stephen King, que nós todos somos fãs e resolvemos homenagear dando o nome da banda com o nome do livro dele. Aliás, o nome do nosso disco mais recente, que é o Às Vezes Eles Voltam, também é o nome de um conto do Stephen King. Então, já já ele processa a gente aí por direitos autorais. Então vamos lá. Ô, Steve, você já tá rico, meu filho. Deixa a gente usar o nome. Essa aqui se chama Nando Segundo. Vamos lá. Sei que o presente é o passado de amanhã Sei que o futuro é só uma esperança vã Cada minuto que passa, menos tempo me restou Eu já sinto saudades Daquilo que ainda me chegou Se eu pudesse congelar o nosso tempo seguro Falei que não perderia o que me importa nesse mundo Os amigos que me cercam Nossa vontade de amar Viveria nesse instante Sem medo para me amalar Quero acordar todos os dias Ver o mesmo brilho no teu olhar Pelo fogo, na paixão Como se eu acabasse de te encontrar Se o tempo eu não controlo Que eu possa ao menos fazer valer o meu Que eu também possa fazer valer o seu Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau De volta com o clipe da Lobos Hoje o tema aqui é fibromialgia Essa síndrome de difícil diagnóstico E que incomoda Pra caramba, né? De verdade Vocês acabaram de ver aí Um trecho do clipe da Lobos Clipe lindo, é uma história de amor Bernardo? Justamente Esse é o clipe de verdade absoluta A gente teve o prazer de conseguir Uma parceria com o Galpão Senhor Do grupo Galpão E a gente gravou dezembro do ano passado Então é o nosso material mais recente Inclusive mandar um abraço pro pessoal Acabou que eu fui fazer um curso lá de iluminação E fiquei muito amigo do pessoal E a gente conseguiu produzir esse material No esquema guerrilha, né? A banda fazendo tudo e ficou lindo É, depois assista lá o clipe inteiro É uma produtora passeando pelo teatro Vocês estão ensaiando É uma história de amor bem legal, gostei Porque agora a gente vai ouvir Lobos de Cala Bora? Bora Vamos lá Quem são aqueles? Olha, antes de vocês tocarem Essa música é sensacional Presta atenção na letra Eu tava ouvindo Beleza Muito bom Obrigado E você é o autor, né? É, engraçado que eu falei na letra Fazendo aquela brincadeira da Copa Que a África do Sul é logo ali Eu falei, ó 18 é logo ali 18 chegou, né? Pois é Escrevi até um tempinho já Tá aí Quem são eles? Quem são aqueles? Isso Quem são aqueles? Quem são aqueles? Fala um bonito pra tentar te conquistar Horário nove, invade no seu jantar Na sua sala, eles danam a falar Que cara massa, que lugar bacana Quer um lugar quente? Chora na cama A grana é limpa, companheiro pode confiar Estamos juntos, mas cada um no seu lugar Que são aqueles que lá vem se explicar Fala um bonito pra tentar te conquistar Não sei de nada, nunca ouvi falar nem nunca vi A culpa é deles, vamos resistir Quem são aqueles que sorrirão de novo Quando você fechar os olhos e dormir De novo Lobos Luz, agora é luz Isso Bora Bloco passado eu inverti as músicas aqui Agora é o luz Este é o primeiro dia, foi assim Eu olhei pra você, você olhou pra mim E nunca mais nada foi igual O amor meu, a reprensa desarmou Cada pequeno riacho navegou Em cada ramificação do meu corpo Deixou cada poro, gerou uma sobrecarga elétrica Dentro do axônio, fenomônio, taquicardia E no mais improvável dia E no mais improvável dia Desce luz A luz veio assim de graça Soco no peito, como sem razão Sem boa visão, abri o coração Enchei com mão, humilde, instinto e razão E nessa alegoria eu saí da caverna Nasci de verdade, fugi pra terra Comecei a viver E sei que a vida é bela Você mudou pra mim Logo fez-se luz Eu vou lhe dar em cada dia tudo que eu tiver Saiba que estamos juntos para tudo que vier Em cada pedra no caminho Eu chuto pra você Eu lhe confio A minha alma, a vida E me quiser mais ter Agora, Lobos de Cala Obrigado, viu, pela presença Nós que agradecemos o convite Só dá um pitaco aí Que aquele exercício da respiração Eu fiz yoga durante um tempo E quando eu tenho insônia Eu sempre faço um exercício de respiração Que em dois minutos eu já estou dormindo Então, funciona mesmo Funciona mesmo Agora nós vamos de quase nada Isso aí, muito obrigado a todos aí Obrigado Quase nada agora Quero ter uma vida segura Uma casa em paz Um pouco de doçura Quase nada Quero quase nada Quase nada que eu não possa merecer E quanto mais o tempo passa Mais certo estou O que eu quero é com você Quero ter você sempre comigo Ser pra sempre o seu melhor amigo Quase nada Quero transformar segundo em cista Quero som Um pouco de água fresca Quase nada Quero quase nada Quase nada que eu não possa merecer E quanto mais eu te desejo Mas tem como é bom amar você